Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos aí para mais um gameplay de God's Trigger Vamos continuar então o nosso gameplay de onde a gente parou Tá, e vamos, acho que foi capítulo 4 né, deixa eu ver aqui, Prece Silenciosa Vamos lá então, vamos começar aqui a Prece Silenciosa A gente já tá jogando esse jogo aqui pela primeira vez Então, o que a gente está vendo aqui agora A guerra estava começando um conflito global que iria a humanidade da face da terra Nós decidimos entrar sob a cobre da noite Não entrar em algum lugar que não se sentisse comigo Mas, essa foi a nossa única chance de infiltrar uma base militares Capítulo 4, Conflito de Interesses Então, continuando o que eu estava falando pessoal O que está acontecendo aqui é inédito para mim, tá? Eu estou jogando e estou gravando Então, não é um gameplay assim que a gente joga Primeiro, depois grava, vai ficar mais bonitinho Não, aqui é tudo no... Tudo na hora Vamos lá Aqui são as habilidades né, vamos ver se tem alguma coisa para ajustar aqui Mas, aparentemente, acho que é isso mesmo Vamos lá Então, tá aí A gente já passou por vários estágios aqui né Faroeste Fábrica Ambiente psicodélico Aqui está parecendo uma fábrica também Enfiltra-se na base de guerra Sem ser notado Será que nós vamos conseguir? Vamos lá Aqui tem um inimigo né Opa Rapaz Rapaz Vamos ver se ele vai Aqui na base do stealth Deixa eu ver se ele sai Vamos ver que eu vou jogar aqui uma isca por ele Para ver se ele vem aqui Vai aqui, fia da mãe Não olhou É, acho que eu vou ter que me esconder aqui Esperar ele vir Que hora que ele saiu Mando Ataque Aí Agora aqui Acho que a gente vai ter que fazer A mesma coisa né Vamos lá Vamos lá Aqui eu posso pegar ele aqui Aê Bom, a gente pode pegar essa arma aqui né Não sei que tipo de arma que é essa daqui XP Putz Putz Aquele negócio ali Não me cheira coisa boa não hein Parecendo um canhão a laser Alguma coisa assim Rapaz É agora aqui velho O que que eu poderia fazer Vem aqui Escondo Como é que eu vou fazer aqui agora Vamos ver aqui O bicho está pegando Acho que um negócio Não sei se eu vou conseguir atrair eles aqui Para a armadilha É, eu vou ter que arrumar um jeito De armar uma emboscada Para eles aqui né Vamos ver Rapaz Eu achei que eles iam entrar por ali Certo que eles são meio lentão Esses Ominho aqui Tem uma 12 lá E são meio lentos Então eles demoram um pouco para atirar Mas se atirar também Meu Deus Porque a 12 ali Sai tiro espalhado Não tem como errar Tem outro aqui Vamos ver se A gente consegue atrair ele para cá Vamos ver Vamos ver Aí Ô filho da mãe Vem aqui Olha lá E o outro voltou Salafrário Vamos ver se ele vem de novo Alguém detectou você Ué Ah Você está de brincadeira Como assim Alguém me detectou Ah Tem outra porta aqui Agora que eu vi Vamos ver aqui Eita nóis Ah Ah Tá Se ele Ah Eu não posso destruir a porta Beleza Acho que agora não vai O problema é que Putz O que você está fazendo Você não pode estar aqui Ah Não pode Nossa Cara O problema é que não pode Nem Alguém detectou você Eita nóis Negócio Caramba Negócio difícil Pra caramba Como é que eu vou passar isso aqui Agora Vocês não podem nem me ver Beleza Então eu vou tentar ir por aqui Ah Esse aqui é muito difícil demais Tem um modo Cara Parece que não tem como Cara Como é que ela olha Não 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 Tem a mínima ideia Do que eu Tenho que fazer aqui agora Ali tem um É Aqui deu certo Aqui deu certo Vamos ver aqui Colocar a mira bem aqui Agora que ele aparecer Eu Aí Bom Pouquinho em pouquinho A gente vai descobrindo Agora eu pego Esse carinha aqui Deixa eu ver Se tem como pegar ele aqui Vamos ver O que você está fazendo aqui Psss 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 Se ele veio aqui Já era É Eu poderia pegar ele aqui Detectou Tá Deixa eu esperar ele aqui Já Bom Tem uma arma aqui Já era Caramba Esse aqui vai ser difícil Bom Se aquela hora eu conseguir Matar É Tem que ser muito rápido Pra eles não detectar Vai vir pra cá de novo Tá Hora que ele apontar A cabeça ali Quase que eu Entrou Bom Aqui a gente vai Opa Agora ficou bom Já estou um pontinho A frente aqui De pouco a pouco A gente consegue Bom Deixa eu matar Esse cara aqui Ah Rapaz Será que não dá Nem pra matar ele Não Ah Tem um Life bar Ali Né Ah Deve ter Deve ter Alguma Mãe Alguma Coisa Aqui Pra Isso já era Vamos ver Aqui Aqui Eu tenho um caixão aqui Será que eu tenho que esperar agora? Ah Eles não podem ver nenhum outro Então o carinha que tá ali ele não pode Se bem que tem uma porta aqui também Vamos ver aqui Cê tá doido Ah cara É um negócio bastante difícil Olha que tá cheio linda Se pelo menos eu tivesse Um poderzinho aqui De controle E aí Vamos lá. Bom, por ali acho que não dá pra passar, mas nem... Ah, será que não tem como destruir esse cara aqui? Puxa. Não. Vamos ver se por aqui não tem como. Deixa eu dar uma alisada aqui pra ver. Acho que se eu ficar aqui, por enquanto eles não me veem, né? Vamos ver. Ah, tá. Tá, tem o fator sterf. Esse outro aqui agora, como é que vamos pegar ele aqui? É difícil se derrta, né? Vamos ver. Será que eu tenho que passar pra lá primeiro? Vamos ver aqui. Ih, se veio a porta aberta, já... Ou não? Acho que não. Beleza. Puta, é duro que se matar. Duro que no stealth aqui. É muito duro pegar isso, cara. Ó. Parece que não funciona. Olha só alguns que eu pego no stealth, só. Ó. Se aperta o botão, ele não vai. É, só sei que aqui é... Sei não se não é o fim da nossa carreira aqui nesse jogo aqui. Vamos ver. Olha. Tipo, acho que deveria ser... Poderia chegar tão perto assim, né? Pra dar o... O sossega, leão. O mata, leão. Ó. Vamos ver esse daqui. Olha. Tem que ficar muito certinho demais. Aí acaba... E segurar o... Vamos ver aqui. Talvez segurando o E. Olha lá, ó. Segura nele, não. Tem... Tem mais S. Se tivesse... Se segurando, desce certo. Aí, ó. É difícil de acertar. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O correto é vir aqui por aqui primeiro. É, só sei que aqui é muito difícil. É, agora deu. Vamos ver aqui. Tem que esperar aquele outro vir pra cá agora. Vai voltar, filho da mãe. Aí, agora vai dar certinho. O problema é que difícil acertar. Já era. Em algum momento, acho que vai dar certo. Não é possível. Beleza. Só que sim isso. Ah, rapaz. Agora marquei bobeira mesmo, hein. Que marcada, louco, velho. Às vezes você esbarra nele e nada, tchau. Olha. Você vai lá e... Acho que tem que esperar ele andar um pouquinho. Vamos ver. Aí. Agora eu não sei se tem... Tá meio que caminhar. Ai, ai, ai. Só que tem que estar meio que mirado pra ele. Vamos ver aqui. Só que não vai me ver, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Tem que esperar esse maluco aqui, tá no outro lado. Acho que agora dá, hein? Como que eu vou pegar ele agora? Acho que agora é hora, olha que dá aquela paradinha ali. Vamos ver. Aí! Não faça nenhum barulho Saco se eu tirar aqui Não faço nenhum barulho Faço um barulho desse Ele pede pra eu fazer nenhum barulho Eu faço um barulho desse e não acontece nada Encontre-se pelo menos um Vamos ver aqui agora Acho que dá pra esconder atrás dessas caixas aqui Vamos ver Beleza, agora temos que armar um Espero que não me veja aqui Vamos ver aqui É Foi certo, mas ele viu Ainda bem que já tá aqui no Sobe Se eu entrar por aqui Acho que não dá o negócio Tem que ser por aqui mesmo, hein? Pelo jeito Bom, se bem que Acho que dá pra eu Engraçado que um não matou o outro, hein? Esse aqui não vai ser difícil, não Vamos ver Opa Isso aqui É, quando é um só É mais tranquilo, né Agora vamos ver aqui Vamos por lá, já deu uma olhada Não tem como, por aqui Então tem que ir por aqui mesmo Vamos lá, vamos ver como que a gente vai Aqui também a gente vai ter que ser na base do stealth, pelo jeito Ponto de controle, beleza, já facilitou pra gente Olha o carinha lá me viu, vagabundo O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Tem outro aqui também Só que ali tem uma luz, né Será que se eu matar ele, será que Deixa eu ver essa luz aqui Não que ela vai bater Uts Também é o barulho que eu fiz Será que eu consigo entrar aqui? Uts Agora dá, vem Ai Esse foi bom, hein? Nossa, os Rookie Votos tudo de novo, cara. Até deu uma chance ali, mas... Achei que tinha me livrado já. Bom, acho que por aqui tá mais fácil, né? Ou não. Saber qual caminho agora que tem aqui. Tem dois lugares, pô. Será que dá um pra dar um tiro aqui? Vamos ver aqui. Se dá pra dar um... Um headshot. Ah! Viu que demora pra morrer. Rapaz, ô! Tá difícil pra caramba aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz do céu! Antes de morrer, já. Ainda bem que ele morreu por cá. Ah, por que que eu fui fazer esse barulho, cara? Bom, bem certo. Ainda pra... Deixa eu ver aqui. Tem que ser um lugar que os outros não veem, né? Só que tem um... Já tem um fio da mãezinho ali. Olha só. Não viu? Vamos ver aqui. Tem um ali em cima ali. A hora que eu estiver passando lá, eu dou um... Do cabo da vida dele. Vamos lá, de novo, né? Aí. 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 Cadê o intruso aqui? Intruso sou eu, né? Ué, cadê a mirata aqui? Ah. O outro não pode ver, maluco, véi. Não? Não. O certo é matar. O que é lá primeiro? O que é lá primeiro? Oh, não pegou? Agora vai ficar bom, hein? Não sei se esse aqui agora não... Deixa eu ver aqui. Agora ficou bom. Eu tenho que matar aquele ali, né? Pra ficar legalzinho. Ah, e esse daqui? Tem ele ainda. Aí. A hora que ele for pra lá, pra cima. Sai fora do campo de visão aqui, né? Ixi, acabou o tiro, será? Acabou o tiro, rapaz. Três. Três. XP. Uh, perdi o XP. Vamos ver agora. Ainda bem que o laser não detecta a morte, né? Agora, acho que eu deveria começar por aqui, hein? Acho que eu deveria ter começado por aqui. Ó, dá pra usar. Deixa eu ver o negócio aqui. Tem. O... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui. Agora tem um laser. Ah, o laser não tá pegando. Você tá pegando aqui, né? Puta merda. Puxa mãe. Sorte, rapaz. Ia perder tudo esse progressão aqui que eu fiz. Vamos ver aí que eu não posso ficar fazendo bagulho. Ai, ai. Tomar que eu não venho pra cá. Oh, oh, oh. Será que dá pra pegar uns Negócios aqui Bala Tô com medo até de fazer barulho Aqui eles me veem Espero que eles não Espero que não chame a atenção deles E agora pra onde que eu vou Bom, vou pro lado que tem inimigos Vamos ver aqui Se aqui tem inimigos É porque é o lugar correto Avança em silêncio Hum, olha o carinha fazendo Até flexão ali Acho que aqui eu mato os dois Será Que eu arrisco os olhos Arrisquei Deu certo Vamos ver agora o outro Ali tem três Rapaz Deu que aquele da doze Ali o bicho atrai É, opa Agora ficou bom aqui Ficou bom porque Não sei porque um tá atacando o outro Acho que é o tipo de poder Bom, tá parecendo que é pra cá Só que nem aqui não Deixa eu trocar aqui pra ver Não Ponto de controle Beleza Olha só Rapaz Que nem um que não deixava eu entrar Pela outra porta Parece Será que eu consigo abater aquele ali? Hum Acho que aqui vai ser difícil Arriscar os olhos Pra ver É, não foi uma boa arriscada Bom Se bem que agora também A doze dele ali Não tem Chance de escapar De jeito nenhum Vamos ver agora Ele comemora ainda O filho da mãe Você vai comemorar agora Vamos ver Vamos ver se você vai comemorar agora Alguém detectou Bom Posso simplesmente Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver aqui Pra trás Pra não ver Se eu encontrar ele aqui Deixa eu ver Esse outro Que não vai ver Ele não viu Né Hora que subir E descer Que tranquilo O negócio tem que ir na estratégia Pra passar, né E agora aqui Que o bicho pega agora, hein Vamos ver Vamos ver se eu consigo acertar ele Nossa O duro é que voltou Desde o comecinho, cara Se bem que eu não sei se eu matei Esse daqui Se eu matei esse daqui Esse daqui primeiro Ah tá Usei uma estratégia diferente Agora que eu Até esquecido Que eu usei Esse daqui Beleza Beleza Acho que dá pra gravador Acho que dá pra gravador E se eu controlar a mente de um? Ah, mas não dá pra gravador Ah, mas não dá pra controlar Porque Vou entrar aqui primeiro Porque Uma revistinha Só tem dois agora, hein E ó E ó Que tá lá Vou ter que fazer uma artimanha aqui Ah não Ui Rapaz do céu Sorte que não me pegou Vamos ver O jeito arriscado aqui agora Pra ver, né Ah, o outro não viu Ah, moleque velho Beleza Beleza, Maia Agora Onde que eu tenho que ir? Bom Eu já passei tudo, né Tem uma porta aqui Onde que eu tenho que ir agora? Deixa eu ir devagar Porque vai que tem algum E agora, cara É pra ser aqui, mas Trocar aqui pra ver Acho que eu já fiz isso Todos os inimigos mortos, hein Olha só Só que eu não vou ter que ir Bom Destruir eles Não destrói, né Não pega eles Pode tirar Aqui nada Onde que eu tenho que ir agora, hein Bala Bala por aqui Os primeiros lugares Bom Aqui no lugar Que eu comecei Cara Cara Pra onde que eu tenho que ir agora, cara Para onde? Onde é o Tá Tá aparecendo Essa salinha de controle aqui, né Mas Não é Não destrói aqui Não destrói aqui os computadores Não faz nada Aqui não faz nada Aqui não faz nada Ah, aqui Ah, não é Ah, é Ah, aqui Ah, meu pai do céu Era isso, cara Cê tá doido, rapaz Fiquei duas horas Fiquei duas horas ali Classificação E 52 minutos Morto 59 O máximo 3 Continuar Continuar É, acho que agora Como o gameplay ficou muito longo, né Procurando ali A gente vai ter que finalizar agora Que vai ficar Conseguir 1 Cuando 10 22 23 24 24 24 24 gle 22 Muralha. Ladrão de arma. O que seria isso? Cor. Ladrão de arma. Corrente perfurante. A corrente perfura o inimigo durante o ataque inicial e pode atingir. O ataque rouba a arma do inimigo morto. Se Jude não tiver nenhuma equipada. Inimigos atordoados pelo teleporte morrem instantaneamente. Jude pode se teleportar duas vezes seguidas sem recarga. Crie um clone de Jude chamando a atenção dos inimigos. Suspenda o bloqueio do andar. É. Por enquanto vamos ficando por aqui. Por enquanto hein. É isso aí galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Logo mais vamos jogar esse próximo capítulo aqui. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo.